Galera, a gente já viu o Salva de Valtryek enfrentar os Bays da Hasbro, mas e as Valkyrias da Takara Tome que tem metal, borracha e tudo? Como é que esse Valtryek vai fazer? Cês vão descobrir no vídeo de hoje em 3 autos contra cada Bays, simbora! Primeiro de hoje então, Salva de Valtryek V7 contra o Valkyrie V1, One Flow e Edge E 3, 2, 1, Line Whip! Lá vai aí ó, Valkyrie V1 Single Layer E agora lá vem, ó o primeiro ataque gente, a bagunça dessa eclosão E 3, 2, 1, Line Whip! Segunda rodada, Salva de Valtryek Agora lá vem o Single Layer, atenção, nossa! Atropelado e eclodido E 3, 2, 1, Line Whip! E lá vai ele ó, terceiro round, Salva de Valtryek E lá vem o Single Layer galera, empurrada grande contra a parede Minha curiosidade pra vocês, quando eu comprei o Random Booster do Bit Kukulkan Onde veio esse Single Layer, eu comprei ele principalmente pela Danzer F E esse aqui, uma Valkyria Sombria, era muito legal Eu mal sabia quem era que utilizava aquele Bays Vai chegando aí perto, será que o Edge aí vai conseguir aguentar este Bays aqui ó Quad Drive, chegando aí devagarzinho não Um tapa apenas eclodiu Vamos pra próxima Valkyria Próximo agora galera, nós temos o Winnie Valkyrie E o Victory e o God, eu só tenho o Hasbro Da Takara, não tenho não E precisa do Line Whip! Lá vai o Salva de Valtryek galera Lá vem agora o Winnie Valkyrie Porque sim meus amigos, eu não tenho o God e Valkyrie Eu não tenho o Victory e Valkyrie, eu tenho eles versão da Hasbro E é por isso que a Bench já pulou aqui direto pro Winnie A Bench foi direto pra Chozee Let it rip! Vamos lá agora let it rip! Nossa senhora! Olha a explosão que deu Lá vai ele, entra o Winnie, entra o Salva de Valtryek É Hasbro contra Takara Tomy aqui galera Volcanic ele cansar ali na borda Mergulhão, empurrou contra a parede E o Salva já levou Próximo adversário Ainda em meio de Burst, Chozee galera Chozee Valkyrie contra Salva de Valtryek Vamos lá E precisa do Line Whip! Lá vai ele, Salva de Valtryek Chozee Valkyrie Burst Stoppers ativados A versão da Hasbro não tinha o metal E tinha os Burst Stoppers Tinha a ponta com borracha Só o Zenith que era meio estranho E agora quem é que sobrevive nesse combate aqui? Tá caindo Valtryek Sobra o Chozee? Sobra o Chozee ó Stoppers aqui ativados Vamos pra segunda rodada agora Fechou aqui no lançador E let it win! Lá vai! Aqui agora vem o Salva de Valtryek Segunda rodada Por enquanto os dois estão na parte de cima Dessa arena ainda maior Que inclusive Nosso Salva de Valtryek A gente só tinha visto ele na arena quad drive Mas agora na DB a história é outra Não tá saindo eclodido por enquanto Sobreviveu aos ataques E agora a gente vai pro round número 3 Atenção, atenção Lá vai o Salva de Valtryek Atenção Lá vem aqui o Chozee Valkyrie Olha isso! Quase foi pra fora Impacto grande ali na trave Burst Stoppers ativadíssimos Você vê ali O brilho vermelho ao redor Batida contra a parede Jogou novamente Shot Vai caindo Disco raspa no chão E vitória aqui ó Tá tacada Vamos pro próximo day Chegamos agora aí no Lade Burst GT Vai ter 3 Valkyries E o primeiro é o Slash Vamos lá! E fez o Zoom Lighting Whip Olha o Slash Valkyrie no campo Vem agora aí Pra enfrentar Esse disco de Forja Blitz Que é que o Salva de Valtryek vai fazer Deu ali o primeiro impacto Enfrentando ali Ponta Power e tudo Segurando ali os impactos O Power vai assumindo ali O meio Não se moveu muito Mas tá com muito mais giro Empurrando o oponente Pra trás Olha só Slash Valkyrie conseguindo a vitória E 3, 2, 1, Lade Whip Mais uma rodada Lá vem o Slash Valkyrie Com o seu Blitz E o seu Power Que aliás Em Blade Burst PU Poderia ter um Metal Power Um Power Dash Né Donata Cara Aproveita aí Que Game Blade já tá indo embora mesmo Mete o louco com tudo Olha aí inclusive O Salva de Valtryek caindo Vamos agora pro terceiro round Colocamos aqui os Bs Pro lançador Lá vem aqui Slash no campo E agora o Lade Whip Atenção Quase sai Tá ali bem perto da borda Mas não saiu Vai fazer algum stall ali em cima É o que parece É o que parece Esquivou-se do oponente O Slash então Pra Valkyrie ali Tá ótimo E quando o oponente chegar Já vai tá cansada Vai se aproximando Não bateu Não bateu Tá esquivando muito Já escutamos ali As primeiras batidas Se esse fosse um Valkyriek Que fosse despertável Nos oponentes de hoje Já tinha perdido ali As suas borrachas ao redor Pena que ela não tem Mas levou a vitória Pelo menos nesse último round Vamos pro próximo Agora aqui tá uma Valkyriek Que nem sempre a galera se lembra Nós temos aqui O Cosmo Valkyriek Prêmio Diga no Booster A enfrentar o Salva de Valkyriek 3, 2, 1, Letty Rip Olha aí ó Cosmo Valkyrie Prêmio Diga no Booster Letty Rip Grandes batidas O Salva de Valkyriek Tá querendo atacar esse Eternal Que tá garantindo seu lugar Ali no meio Desviou dos ataques Chegou pra trás novamente Bem com esse Olha Eblosão inclusive Seu Letty Rip Vai aí ó Pra segunda rodada Aqui agora Atenção Salva de Valkyriek No campo Vamos lá Velocidade nas bordas E o Eternal Ali no meio Desse jeito Vai ficar do jeito que ele gosta Deu agora um bom ataque Com o oponente cansado Vai conseguir girar por mais tempo Eternal agora recuperou O seu equilíbrio Tá bem tonto Quem diria Vai conseguir levar mais um Olha só Não, não, não Eternal aqui no final E agora O terceiro round Lá vamos nós 3, 2, 1 Letty Rip Lá vai Inclinadão Letty Rip Vem aí Cosmo Valkyrie Que tomou eclosão e tanto Tá ali Esfregou no meio Perseguição pelas bordas Eternal agora vai conseguindo Dominar ali o meio da arena E agora é só o de Valkyriek Que tá perdendo o giro Vamos ver se ele consegue Dar outra eclosão surpresa Igual aquela que a gente viu agora Foi bem curiosa Esse ataque Que o Valkyriek deu Aguentou ali no meio Eternal Conseguiu sua vingança Próximo Valkyrie De vez de Burst GT Nós temos o Grand Valkyrie Do Yomiuri Giants Vamos lá E precisa do Letty Rip Grand Valkyrie Entrou no campo Letty Rip Lá vem salve Aguentar o Valkyriek Galera E já não é de hoje né Que bem Nossa Foi aqui jogado Pro buraco Eclodido Faz aí Os seus collabs Com as marcas A gente já não tá vendo aí Que a Hello Kitty Tá chegando aí Blade Burst BU Pois então A gente já viu aí O coelho Aqui Do Yomiuri Giants Em forma de Bey Colocando ele aqui no campo Inclusive Letty Rip Vamos lá Vamos atenção No seu Hold Dash Tá ali empurrado pras bordas Bateu forte no inimigo Zenith ali Utilizando o Hold Dash Junto com esse Valkyrie Laranja Que aí uma cor Que a gente não encontra Todo dia em Beyblade Segurou sua posição ali no meio Gran ali Distribuindo o peso pras bordas Junto com o peso tem Pode ser Salve De Valkyrie Consegue E agora vamos Pro desempate Já que tá cada um aí No seu respectivo Um a um Vamos lá Gran Valkyrie No campo Vamos lá Letty Opa Letty Rip Foi Agora sim Salve de Valkyrie Gran Valkyrie Eita Empurrou grande ali Empurrou pra trás novamente Olha ele chegando cansado No meio gente Ponta o Hold Dash Caindo E Valkyrie Vencedor Agora vem Blade Burst Spark Onde aqui a gente tinha Toda essa borracha E o Salve de Coitado Que não tem nenhum Vamos ver o que acontece Jesus um Letty Rip Olha aí gente Lá vai ele Salve de Valkyrie E entra agora O Brave Valkyrie 2A Um Evolution Dash Despertado Deu ali um grande impacto Pra trás Mas ó continua Interaça A batida do 2A Cansando o seu oponente 2A esse Que infelizmente A gente nunca mais Viu ele ali Em versão da Hasbro Não existiu Um disco de Forja 2AD O que é uma pena Disco de Forja 2SD Também não O Merejo de Fafo E da Hasbro Veio com um disco de Forja Fusionado 1A Que é uma tristeza Seria ótimo Se a gente tivesse visto Uma versão dele de disco fusionado Mesmo sem borracha Ia ser bem bom Mas o coitado Veio com um Aero Dash Que deixou ele muito magro A ponta Evolution não é uma das melhores Pontas de ataque Sem dúvida Da Hasbro Mas gente Ô como esse disco fusionado Não fez uma falta das grandes Vamos lá Entra no campo Let it rip Foi lá Empurrando contra a parede Vamos lá Velocidade desse shot Empurrando Colocou pra trás de novo Evolution SP Que boa ponta você era Mas agora aqui A gente não tem um shot Que pula Coitado Jogou pra trás Vamos aqui pro próximo round Peguei aqui Atenção E atenção 3, 2, 1 Let it rip Vai ele Valkyrie O que vai acontecer com ele Velocidade no shot Nas bordas Tá querendo perseguir Pula contra a parede Eclodiu Coitado gente Olha só Brig Valkyrie Contornando na elegância E vamos pro próximo adversário Agora o que tem tudo Quanto que não tem nada Gente Saver Valkyrie Conta salva De Valkyrie Um que pula E o outro não E precisa de um let it rip Lá vai ele Sever Valkyrie Já pulou Salva de Valkyrie Olha aí Velocidade do shot Da Hasbro Fugindo do adversário Poderoso Gente Esse DB Cole Da Takara Tome Tem aí a mola Do ricochete O shift De direção da Hasbro Infelizmente não Apesar das lombadinhas Excelentes Mesma coisa Ponta shot Que agarra muito bem Mas não pula Tomando aqui Um pato forte De seu adversário Vamos agora Colocando aqui Mais uma rodada Resetei o shot 3, 2, 1 Let it rip Tá no campo E let it rip Lá vai Atenção Quase saiu E pulou novamente Shot da Hasbro Deslizou lá em cima Vindo com a vingança Pode conseguir derrubar o inimigo Olha só Shot da Takara Tontão Mas mesmo assim Cai outra vez E agora Vamos pro desempate A gente tem que resetar aqui o shot Não se esqueçam Não pode lançar ele direto no pulo E agora sim Let it rip Tem que fazer ele saltar Durante a luta Vamos lá Perseguiu na borda Cansou ele um pouco Pode ter aqui um risco De um overfinish Subiu novamente Os dois aqui já perderam bastante giro Nesses impactos O recuo foi grande Salva de Valtryek Tá ali no meio Shot Agora mergulha Batida grande Aí ó Ricochete Ajudou Vitória da Valkyria E vão pro último chefe E agora sim galera Ultimate Valkyrie contra Salva de Valtryek V7 Como será a versão da Hasbro desse bem no futuro hein Então let it rip Salva de Valtryek Entrando no campo Porque a ponta de borracha Do Ultimate Valkyrie Vai perder a resistência mais rápido É por isso que a gente tá lançando ela depois Olha aí ó Essas perfuradas de borracha gente Pelo menos Que esse bem Quando eu tiver essa versão da Hasbro Que tenha pelo menos Essa borracha meus amigos Falando dela aqui Vamos até lançar primeiro Let it rip Esse meu varble tá até despertado De tanto que já batalhou Aqui no canal Esse shot que não pula quase Gente Foi um overfinish Aí ó Se fosse batalha normal Era dois pontos Pro Valtryek E agora nesse terceiro round Tudo vai ser decidido E precisamos Let it rip Terceiro round aí Pra dar o desempate Lá vamos nós Os dois quase saíram Vamos lá Os dois aí com risco De acertar um overfinish no outro Esmagou muito contra a trave ali ó Shot ali no meio cansado Novamente Foi aqui na trave Perdeu E foi vitória Do Valtryek Que tem borracha Que tem tudo Pois é galera Este bem aqui Eu fiquei surpreso Que o Meclodiu Tanto quanto eu imaginava Mas bem que tá faltando Umas mecânicas aqui Ainda assim São DB Core E ponta shot Tem lombadinhas e molas Muito boas E se você quiser conhecer Mais sobre esse bait Dá uma olhada Aqui no unboxing brasileiro Neste salve de Valtryek Que foi comprado aqui no Brasil Não deixe de se inscrever E até a próxima Neste salve de Valtryek E aí Legenda por Sônia Ruberti